Meninas também têm essa coisa de que os hiperfocos delas têm a ver com coisa de menina. Menino, às vezes, tem uns hiperfocos meio, sabe, eu gosto de ventilador, eu gosto de máquina de lavar, eles gostam de umas coisas meio exóticas, assim. As meninas, às vezes, o hiperfoco é princesas, bonecas. Eu sempre tive um hiperfoco vinteira de cachorro. Cachorro, falava de cachorro, fazia aniversário de cachorro, eu pegava cachorro na rua e levava pra dentro de casa. Minha mãe, coitada, quase tinha um troço, eu aparecia com bicho dentro de casa toda hora. Só falava disso, sabia todas as raças de cachorro. Mas isso é um interesse de criança e de menina, numa certa medida. Eu tive um hiperfoco desde a adolescência, que é da Cici, que foi minha imperatriz da Áustria. E eu morro de rir disso, quem trouxe o hiperfoco foi minha mãe. Ela amava os filmes, aí ela botou pra mim, pra minha irmã, pra gente ver. E aí eu vi aquele filme, eu devo ter visto umas 30 vezes, e aí eu comecei a ler a respeito. Não é nada, assim, muito diferentão, que você fala, nossa, mas que estranha a pessoa gostar de ventilador. Tem menino, né, que é louco, com lixeiro, menino autista. Eu quero ser lixeiro, eu gosto do lixeiro, já vi mãe fazendo aniversário de lixeiro, com o tema lixeiro, porque o menino autista gosta disso. E as meninas, elas têm uns hiperfocos que são mais disfarçáveis, assim, que parecem coisas que eu quero. Então isso vai passando, vai passando no máximo. É chata só falar disso, ai, não muda de assunto. Mas não parece uma coisa, assim, que tenha algum motivo mais profundo, né?